Olá, bom dia a todos. Obrigada por estar aqui conosco. Sejam muito bem-vindos ao Fórum Público de Políticas do LACNIN 41. Eu sou Marcela Orviscai, junto com o Sérgio Rojas, meu colega. Vamos realizar a sessão do dia de hoje. Obrigada, Marcela. Bom dia a todos pela sua presença aqui neste fórum. Comento com vocês que, assim como as discussões que haverá aqui na sala em relação às propostas, é importante que participem também da lista pública de políticas. Os comentários que fizerem aqui serão muito importantes para chegar a um consenso das propostas apresentadas. Os que não estão registrados, ainda pedimos que se registrem, entrem na página web do LACNIC, na comunidade ou participem desta sessão, entrem aí e encontrem a maneira de se registrar. Vamos apresentar hoje sete propostas. Os moderadores apresentaremos um relatório do que aconteceu em eventos anteriores e alguns dados sobre o Fórum Público de Políticas. Como o Sérgio comentou, vamos fazer um breve relatório e depois falaremos sobre os últimos acontecimentos do Fórum. Antes de mais nada, alguns detalhes. Aqui vocês têm o endereço, vocês podem se registrar com o QR Code da lista de políticas. É muito importante contar com a opinião de todos vocês e que todos participem disto. Não é necessário que sejam membros. Vamos lembrar apenas por via das dúvidas. Isso é gratuito. Sérgio Rojas e eu somos os moderadores. Vou me levantar porque eu não consigo ver se eu não me levanto. Nesta sessão, como na lista de e-mail, se aplica o Código de Conduta da Comunidade do LACNIC. Este é o link. Se vocês quiserem dar uma olhada. Estão convidados, então, para participar, estejam onde estiverem. Trabalhem para uma grande corporação que forneça serviços de conectividade. Ou se são também usuários finais interessados, podem ser interessados em promover melhorias para o nosso manual de políticas ou o nosso processo de desenvolvimento de políticas. Estão todos convidados. Vamos fazer uma revisão para aqueles que... Ou para os que são novos, vamos contar como é o processo de desenvolvimento de políticas. Quando uma proposta é apresentada, seja para melhorar, como dissemos, o manual de políticas ou o próprio processo de desenvolvimento de políticas. Entramos ao sistema e temos uma discussão inicial que começa quando essa proposta é apresentada na lista. Pelo menos temos oito semanas. O tempo suficiente para que se apresentem no primeiro fórum. Depois disso, os moderadores tomamos as decisões para o primeiro consenso. Isso pode levar uns 14 dias, depois de duas semanas, depois de terminada a discussão inicial. Depois disso, se a proposta continuar no seu caminho, se for alcançado o primeiro consenso, passamos ao período de últimos comentários. Isso leva umas quatro semanas. Qualquer membro da lista pode, então, apresentar os seus últimos comentários, se é a favor, se está a favor, se está a contra, para que nós possamos avaliar o segundo consenso. O segundo consenso nos leva... leva um tempo de sete dias, até sete dias para os moderadores. Se a proposta consegue superar esse segundo consenso, chegar a esse segundo consenso, então passa para a ratificação da diretoria. Se em um desses períodos, seja no primeiro consenso ou no segundo consenso, ou seja, a ratificação da proposta, se não há um consenso ou não há uma ratificação, ela pode voltar a ser discutida com outra versão. Ou também pode ser abandonada. Eu esqueci de dizer que, depois de ratificada, a proposta é implementada. Este seria o ciclo de vida de uma proposta. Nomeamos, mencionamos e falamos agora pouco um pouco sobre o consenso no Fórum Público de Política. Nós não votamos, mas chegamos a um consenso. Vou ler o que diz aqui o nosso PDP. Entende-se que uma proposta chegou ao consenso quando é apoiada por opiniões significativas depois de uma discussão ampla e que não subsistam objeções técnicas irrefutáveis. Vamos ver rapidamente o que aconteceu desde o último Fórum que tivemos no LACNE40, com as propostas apresentadas até o momento. Proposta LAC 20-23-3, versão 1, considerações para declarar uma proposta como abandonada, não chegou ao consenso. A proposta LAC 20-22-2, na sua versão 3, esclarecimento, aluguel de recursos não é aceito nas políticas vigentes, também não chegou ao consenso. A proposta LAC 20-23-5, da sua versão 1, eliminação, ROA, em caso de recursos recuperados, essa proposta sim alcançou o consenso, mas não foi ratificada pela diretoria. A proposta LAC 20-23-6, versão 1, exceção especial para provedores de infraestrutura crítica global, não chegou ao consenso. Você continua, Sérgio? Neste slide, mostramos o ciclo de vida da apresentação de cada proposta. Reservamos oito minutos para que o autor apresente a sua proposta. Como segundo passo, reservamos quatro minutos para que o staff do LAC NIC apresente a sua análise de impacto da proposta que foi apresentada. Menciono que algumas propostas não têm uma análise de impacto. O terceiro ponto seria um período de dez minutos de discussão para que aqueles que estão na sala ou participando pelo Zoom possam debater e fazer consultas ao autor. E como quarto ponto, temos a temperatura, a medição da temperatura na sala, tanto dos que estão conectados como dos que estão em pessoa na sala, para ver qual é o nível de aceitação. Essa ferramenta vai servir para medir o consenso. Não é uma votação, é uma enquete para medir a aceitação da proposta que está sendo apresentada. Aqui temos o manual do uso do fórum, pedimos que cada orador fale no seu idioma, a tradução simultânea, pedimos que falem pausadamente, pedimos também respeitar os tempos atribuídos a cada moderador para terminar no tempo determinado. No esforço de tentar escutar todos, vamos priorizar a diversidade das vozes, ou seja, quando forem habilitados os microfones, dá-se prioridade àquelas que nunca se pronunciaram. Depois passamos a palavra àqueles que já falaram. Aqui vemos a agenda deste fórum. Gostaria de comentar com vocês que a agenda do evento diz que às 11h começa o break, o intervalo. Peço paciência, porque vamos sair um pouquinho mais tarde. As propostas que serão apresentadas aqui são a LAC 2023.3 da versão 2, cujo nome é Considerações para Declarar uma Proposta como Abandonada, às 11h30, começando com a LAC 2024.3, na sua versão 1, cujo nome é Uso dos Recursos por Terceiros autorizados pelos receptores. Às 11h50, será apresentada a proposta LAC 2024.1, versão 1, introdução de propostas no PDP. E às 12h14, começamos com a proposta LAC 2023.7, versão 2, o nome é Transferências Temporárias. Como eu mencionei, são sete propostas. Ao meio-dia e 34, apresentamos a LAC 2024.2, versão 1, procedimento de apelação, é o nome da proposta. Às 2h da tarde, hora local, temos LAC 2023.6, versão 2, cujo nome é Exceção Especial para Provedores de Infraestrutura Crítica Global. Como última proposta, às 14h23, temos LAC 2023.4, na sua versão 2, com o nome e gestão de recursos legados. Depois temos um período de 30 a 40 minutos de microfone aberto para que a comunidade se expresse e fale sobre qualquer outro assunto relacionado às propostas ou ao próprio fórum. E às 15h25, temos o encerramento do fórum público. Então, damos início às apresentações. Vamos apresentar a proposta LAC 2023.3, considerações para declarar o Macron proposta como abandonada. Portanto, convidamos o Tomás Lynch para vir aqui e apresentar a proposta. E lembramos ao autor que ele tem três minutos para expor a proposta. Muito obrigada. Tendo... ... ...